Toca News. As principais notícias sobre audiolivros. O poder do Mastermind irá nos levar a resultados extraordinários. Mas afinal, você sabe o que é Mastermind? Um conceito que define a forma de pensar dos homens de sucesso. E sim, você poderá ter acesso a esses pensamentos, com treinamentos de alta performance inspirados nas obras de Napoleon Hill. Quer saber sobre como esse sistema de desenvolvimento pode ser essencial para o ser humano? Então confira tudo isso e muito mais em nosso blog ou acesse o link que está na descrição. Além do Mastermind, existe um outro modelo de negócios. O marketing de multinível, também conhecido como marketing de rede, tem sido um dos maiores propulsores de negócios que resultam em elevados casos de sucesso. Conheça as técnicas que envolvem o marketing de rede e as coloque em prática de uma maneira mais assertiva. Para mais informações, acesse o link na descrição. A Bíblia diz que Deus é amor e que cuida carinhosamente de seus filhos. Mas Ele permanece quieto quando precisamos de uma resposta. Aprenda com o lançamento, o silêncio de Deus. Como passar por esses momentos na companhia de um Deus que, apesar de silencioso, é totalmente cuidadoso e amoroso. Todos os anos, de janeiro a dezembro, podemos celebrar com alegria datas comemorativas e momentos especiais. Dia de aniversário, dia das mães, dos pais, dia dos namorados, Natal, entre outras. O poeta Luís Bastos apresenta e declama essas mensagens com carinho e sensibilidade. No Bom de Orelha 43, Clayton aproveita ainda o clima de Black Friday para anunciar que ainda está valendo a oportunidade de fazer a assinatura de 12 meses por R$ 47,90. Isso mesmo! Menos de R$ 5,00 por mês. Mas só até hoje, hein? A entrevista da semana foi com Vicentine Gomes, autor, roteirista, dramaturgo e agora narrador da Toca Livros. Ele conta sua experiência em narrar o audiolivro Quer Ser Feliz? Ame e Perdoe, do padre Alessandro Campos. O audiolivro nasceu das conversas que o padre tem com o público em seus shows pelo país. Traz a maneira cativante e clara de se comunicar. Com 30 reflexões sobre Deus, o amor e o perdão. E para finalizar o Toca News da semana, já está disponível em nosso canal do YouTube um trecho do audiolivro Momentos Mágicos. Uma produção especial dos 30 anos de carreira literária do escritor e poeta Luís Bastos. E também um trecho do audiolivro Mais esperto que o diabo. Napoleão Hill usa sua habilidade legendária para chegar à raiz do potencial humano e cava profundamente para identificar os maiores obstáculos que enfrentamos na busca de nossas metas pessoais. Black Friday Toca Livros. Um ano em um clique. Aproveite os 70% de desconto em um ano de audiolivros. São 12 meses do plano Toca Livros ilimitado de R$ 159,90 por apenas R$ 47,90. É conhecimento e entretenimento para o ano todo. Acesse tocalivros.com e aproveite! Telegram fãs t Hans Bethesda! Acesse os 20 anos de conferência de R$ 01. E aí